Disseram pra você A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que ele te socorre Deus já preparou o fólio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Não me posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Marcelo Freitas, volume 2 Não aceita sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, repassando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que ele te socorre Deus já preparou o fólio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Marcelo Freitas Fundo Me 2 Amor tá todo mundo olhando Pra ver se a gente vai chorar Enquanto isso estou tremendo Quem mandou eu inventar de cantar Mas não canto porque todos cantam Não ligo pro que vão falar Se eu me esquecer de alguma frase Conta quando a gente em casa chega Sonhei tanto com este momento Um beijo em cima do altar Os nossos lábios declarando Coisas que só Deus pode escutar Você lembra Você lembra amor do dia Que a gente decidiu casar Cada esforço fez valer a pena Minha noiva agora Eu vou beijar Nós dois Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém É só você e eu Você está tão linda Estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar Abençoado Nós dois Sem medo de errar A gente acertou Fizemos nossa parte Deus nos ajudou Você está tão linda Estou emocionado Chegou o nosso dia Nós estamos casados Sonhei tanto com este momento Um beijo em cima do altar Os nossos lábios declaram Coisas que só Deus pode escutar Você lembra amor do dia Que a gente decidiu casar Cada esforço fez valer a pena Minha noiva agora Eu vou beijar Nós dois Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém É só você e eu Você está tão linda Estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar Abençoado Nós dois Sem medo de errar A gente acertou Fizemos nossa parte Deus abençoou Você está tão linda Estou emocionado Chegou o nosso dia Nós estamos casados Nós dois Sem medo de errar A gente acertou Fizemos nossa parte Deus abençoou Você está tão linda Você está tão linda Estou emocionado E diz desculpa Foi sem querer Mas se machucou Eu sei que dói Dói quando você se esforça tanto Perde até o sono organizando E no final Não agradou Eu sei que dói Dói porque tem gente que não pensa Aí nos coloca em uma prensa Sem se importar Sem se importar No que vai dar Fala mal e diz o que não viu E quando você soube Seu coração feriu Mas há um Deus no céu Que sabe te consolar Ele vê o teu sorriso Quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio Quando você quer falar Ele sabe exatamente O tamanho das feridas Que fizeram em você Ele vê quando caminhas Mesmo querendo parar Quando você diz Sou forte Na verdade fraca está Só mesmo sendo Deus Pra conseguir te entender Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta firme Só mais uma noite Isso vai passar Vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã A vitória virá Marcelo Freitas Fundo e dois Eu sei que dói Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta firme Mas aguenta firme Só mais uma noite Tudo vai passar Vai passar Vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã A alegria virá Eu vou viver Eu sei que dói De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me voltar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nesta guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu Uma promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não peca a fé Se o teu joelho está no chão Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou o aflito O seu gemido será substituído Por um índio de vitória Por um índio de vitória Não seita agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje Você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso Tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nesta terra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu Uma promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Se o teu joelho está no chão Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou o aflito O seu gemido será substituído Por um índio de vitória Não seita agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje Você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando este dia raiar Marcelo Freitas, fundo e dois Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço Eu não mereço Mas tua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo ao seu amor Deus é Emmanuel Deus é Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz Grande El Shabbai, Santo de Israel, Luz do Mundo, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus Aham, aham Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é mano, é o estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Princípio da paz, grande El Shabbai Santo de Israel, Luz do Mundo, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus Marcelo Freitas É o começo de mais uma discussão Outra vez os olhos tristes vão chorar Tantas coisas são faladas sem razão Nesta hora ninguém para pra pensar Tuas vidas e uma triste decisão Não encontram forças pra continuar Mesmo sem ouvir a voz do coração Acham que a solução é separar O pai abraça o filho E diz ao seu ouvido Meu filho Eu agora vou partir E põe o pé no mundo Se sente um vagabundo Não tens pra onde ir A mãe em desespero Vivendo pesado De ver que a vida não tem mais valor Um lar em decadência Mas uma consequência A ausência do amor É impossível aceitar A decadência de um lar E ver desfeito o que Deus abençoou Pra que pensar em separar Se ainda existe uma chance pro amor A esperança não morreu Nenhum amor adormeceu Nunca é parte pra tentar recomeçar Se Deus unir os corações Ninguém no mundo pode se reparar O pai abraça o filho E diz ao seu ouvido Meu filho Eu agora vou partir Que põe o pé no mundo Se sente um vagabundo Não tens pra onde ir A mãe em desespero Vivendo pesadelo De ver que a vida não tem mais valor Uma indecadência Mais uma consequência A ausência do amor É impossível aceitar A decadência de um lar E ver desfeito o que Deus abençoou Pra que pensar em separar Se ainda existe uma chance pro amor A esperança não morreu A esperança não morreu Nenhum amor adormeceu Nunca é tarde pra tentar recomeçar Se Deus unir os corações Ninguém no mundo pode se reparar Ninguém no mundo pode se reparar A CIDADE NO BRASIL Marcelo Freitas, volume 2 Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo, angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar Você deste vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado Pra vencer e reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Levando as correntes Sujetar dos inimigos Porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Como esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as pragas e humilhou Um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus com esse Deus Não há Deus com esse Deus Elohim Eu chandai Adonai Adore o nome dele Ele te amou primeiro Ele é Deus verdadeiro Te levanta desde chão Ele é Deus Elohim Eu chandai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão 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 Obrigado.